O que quer falar de kill? Mata 15 a cada 10 partidas e tá falando de kill agora. Agora eu vi mesmo. Se eu não fui B, eu falei, pô, tinha um cara a meio ainda. Tô com um de vida, cara. E aí, C4? E aí, cara? Base, base. Base aqui, virando em mim, eu consegui. Tô com um de vida, cara. Tem o que eu fazer. Me liga já, cara. Tô com 24 desse newbie aí, velho. 3B, 3B, rapaz, cara. 3B, 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 2B, 1B, 1B. Eu acabei que é B, o último. Meu Deus do céu, mano. É isso. Tá, 94, 94. Mais um B, meu Deus do céu. Eu entendo, velho. A plana não tá vindo. E... ele viu um C4, viu? Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Mais um, mais um, mais um, mais um. Caralho! Caralho! Retome a bomba! Caralho! Pô, velho, você nem sobra, você quer me matar a moe... Caralho, amor! Nossa, velho! Nossa! Caralho, mané! Olha, tela crimejou aqui. Que que é isso, cara? Não, não quero, não. Fica em paz, fica em paz. Que que é isso, cara? Vai na baixa dele, na baixa da neva. Embaixa da neva. Embaixa da neva. Corre! Caralho, mas hoje é dia. Melhor suporte do mundo. Cuidado com a bang! Pode estar a qualquer lugar, viu? Qualquer lugar. Só chance, viu? E aí, caiu já. Que paz! Fogo no buraco! Não foi um sucesso! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Preciso roletar umas caixas também. Vê se eu ganho, pelo menos eu vou gravar. Vamos jogar, Juniors. Não vai faltar muito não, Jota. 52 mil. Segurando aqui esse idiota. Fez. É? Pelação de Fumaça. Ganada de Fumaça. Quase que eu não ganhei aqui. Fogo no buraco! E aí não morreu Matei Bom de vida Mais um meio, cara Pãozinho, queria ver você amassando os top 100 Pãozinho Pãozinho Cuidado com a Bang Peguem a bomba A missão foi um sucesso Fogo no buraco Peguem a bomba 41 na janela, vai pegar de poça, Leon Homem ele A missão foi um sucesso Um 4x4 não tá valendo 1.100 não, mano Eu peguei um 6x5 por 900 contra Fiz esse cara aí Ah tá Acabou Só vale a pena esse preço aí se for um 4x4 pra Bang Cuidado com a Bang Ganhar, eu acho Ah, ele não ficou cego Depois desse eu vou sair, viu Esse cara não canso de morrer pra mim, viu Dois frente dele Dois frente dele Olha isso, cara Uma gol Olha alguém Mais um pãozinho Mais um, dois, dois Dois, mais um Méssimo lugar Ele tomou um capo, eu acho Bang no tabelo Isso nem sequer é uma visão Olha a furraça Pera A T-Luz não criou do seu troçador, mano Um janela, um cara Caralho, esse cara veio o bicho Um do A Ai, cadê Um de vidro Tem um que um do A Incrimeu, tomou a capa Passou o Miquimbão Passou o Miquimbão Tomou a capa aí Tá de... Não, não é esse É mais um, né É isso Está precisando de XP Cadê Ou de extintivo na sua conta Acesse a descrição E entre em contato Com o Kazuya e XP Nada ainda Vai roxar B aí Vou só bangar, né Tem até um Tem até, olha Tem até, olha Quase um, quase um Morreu Pô, ele comeu, mané Que isso Passou aí por vocês A missão foi um sucesso Tô, mas quase morri Correu já Aí, caralho, caralho 50, viado 50 Tá quase Mentira Bás em 1 É o Bás Tem um Bomb Tá bom Tem dois aí Ah não, velho Cai a XP Mais um, mais um Nunca bota a parra Ué Tá em cima já Ou lá embaixo Tem um bomba plantada Não vou prender ele não Olha a costa Passou o Bás Muito fácil Tem um Frank A missão foi um sucesso Usou o BAS Btnk É bem essa porra aí Tem fundo Tem fundo também Ah, tem fundo O cara não É o meu vento Ah, não era o C Ah, ele é tomando Tem um QS Mané Eu dou meio de novo Tem um Bás Tem punch Ah, não tem não Caralho, eu tenho A1, cara, eu tenho A2 Bomba na base B 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 Pegou o C4 Aí, fundo, fundo, fundo Caralho, é muito lento Se encaixa, se encaixa, se encaixa Isso é essa, porra Bomba na base B Ei, inimigo avistado Cuidado, homem assusta Bomba na base B Bomba na base B Bomba na base B Fogo no buraco Caralho 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 Transcrição e Legendas por Quintal